Fala Youtubers, meu nome é Wild Matadores, estamos aqui hoje mais uma vez em Tivory E hoje eu gostaria de chamar a atenção pra vocês, pessoal que gosta de Tivory, joga Tivory Temos aí um novo Content Update, o Content Update 2, né? Várias coisas novas pra você fazer no Tivory, principalmente agora temos a customização total do seu soldado Muito legal, paternes dos escudos, elmos novos, roupinhas, cores, crests Meu, tem muita coisa agora, além de várias correções de bugs, né? Muita coisa, você pode, quando você iniciar o jogo automaticamente, vai dar download desse Content Novo Comemorando aí 1.2 milhões de cópias, né? Vendidas do Tivory, incrível, hein? Em nove meses, 1.2 milhões de cópias E, meu, se você for ver as estatísticas, né? Brasil ali, bastante gente Mais de quase 35 mil cópias vendidas no Brasil, malandro Bastante, hein? A maioria, quase 500 mil cópias sozinha nos Estados Unidos Da América do Norte, lógico E, meu, pode ver aí, dá pra fazer muita coisa agora no Tivory Trocar ali, ó Tudo, né? Uma belezinha Vamos já para o Gameplay da Morte E... Tem um lado negativo, né? Aqui eu tô defendendo o Rei Merrick Vamos defender o Rei, ó o Rei aí Vamos defender, eu tô com o Machado da Morte, hein, mano? Meu Deus do céu, hein? Então, tem... Eu achei legal, né? Esse lance de customização Agora, o problema Pelo menos pra mim, que eu sou nuba Nubinhas, que nem eu, né, mano? Tem horas aí que, pô Antigamente a gente tava mais tranquilo, né? Por exemplo É... E você mata aqui, ó A gente é os carinhas de vermelho E temos matado os carinhas de azul, né? Simples Ó, aquele filho da puta Ah, mano, tira essa machadinha aí Toma o Machado da Morte, ó Ai, morri Morri, morri Então, agora O que acontece, né, meu? Tá jogando ali Depois aparece o cara de roxo, mano Porra Eu mato, aí é teu amigo Tu dá o TK da Morte, mano Às vezes eu fico confuso, hein? Confuso, ó Que lindo O fogo O cara toma uma flecha no pescoço Agonizando ali Isso aí, inimigo ou é o amigo? Ah, inimigo, hein? Ah, não tô enxergando nada Meu Deus É ali O que tá acontecendo ali? Também não sei É muita insanidade, né? O que é isso aí? Inimigo? Não, amigo Pessoal, mata o rei, né? Toma, rei Filha da puta Meu, aqui é o labirinto da morte, hein, mano Isso aí, inimigo? Eu não sei mais o que Eu tô perdido, hein? Perdido no castelo Da hora esse castelo aí, hein? Da hora O cara é louco, mano Tá o Machado O que aconteceu? Eu tô morrendo É amigo ou inimigo? Toma o Machado de novo E vários inimigos ali na minha frente Vou recuar O cara tem que acertar o Machado em mim Filha da puta Olha o flecheiro Filha da puta Flecheiro covarde Seja homem, malandro Vamos defender o rei, né? O objetivo é... Meu, é engraçado que... O pessoal começa a se empolgar Vai lá pra frente, né? Nossa Senhora O cara é rápido, hein O cara é rápido Tomou a... Tem um beijo ali no ladrilho, hein? Beijo no mármore Caramba, meu Olha o fugido Ah, malandro Toma o Machado Ai, caralho Tinha que matar um, mano Tinha que matar um O cara só defende, mano Porra, agora eu tô fudido, cara Meu Deus do céu Então eu tava falando Que acontece às vezes Você se empolga, né? O time se empolga Começa a correr e matar os inimigos E esquece o rei sozinho, né? Se for ver Se tu ficar prestando atenção No chat aí Tem uma hora aí Que o rei começa a falar, né? Pô, preciso de ajuda Me ajuda Eu tô sozinho Olha lá A gente começa a andar Lá pra frente E agora tá insanidade Que é inimigo ou inimigo isso aí? Não sei Eu vou dar porrada Só pra garantir Aí Matei o inimigo, mano É inimigo, moleque Eu sabia Aí também não sei quem é quem Vai todo mundo tomar Foda-se Olha o arqueiro Olha que bonitinho Que é isso aí? É inimigo Eu só sei porque Ali a... Olha Olha que filha Pega fogo Desgraçado Toma Errei, mano Puta Eu sou muito ruim Nessa bosta Caralho Não sei o que tá acontecendo Então eu só sei ali Porque nos inimigos A... O HUD ali A mirazinha Fica vermelha, né? E agora tá insanidade Insanidade Pô, bem legal esse mapa Curtir pra caramba Ih, meu Tá... Tem um arqueiro aí Não sei se... Aí eu vou subir essa escada aí Que é, ó lá Tem uns inimigos aí Acho que é inimigo É, é mesmo Toma Nossa, matei meu amigo Me desculpa, moleque Mano Tô até uma maquiada No olho dele Desculpa Cara, eu tô... Tô louco, hein, mano Nossa, assim É o cara que atacou em mim Eu não sei Que aconteceu, cara Não sei Não me pergunte Não sei o que tá acontecendo Eu tô tomando flechas Tá tudo escuro Eu não sei o que é inimigo Não sei o que é amigo Eu sou ruim pra caralho É uma loucura, hein? Que insanidade aqui O tio já é insano demais Meu Deus Você é amigo Tenho certeza que é amigo Agora tá rolando a insanidade Ai, caralho Tomei o tridente do Strombol Meu Deus Só, mano Não matei ninguém ainda, mano Não, matei um amigo É, pô Pra não dizer Pelo menos é morte Lá, defenda o rei, tá? Meu Tá difícil aí defender o rei, mano Nossa Os caras tão... O que que é isso? Nossa, cara Que violência Eu não sei quem é quem aí Caralho, o cara chegou que nem louco, mano Aí chegou já matando dois Fogos Fogos para todos os lados TKs para todos Ó, que safado Ai, cara Me viu, mano Pensei que o cara ia passar reto Fugiu, eu vou atrás Ih, tem vários inimigos Agora foi ro Vou defender o meu rei Nossa O cara deu um golpe Matou dois Ah, matei Matei, moleque Toma Matei outro Agora virei a máquina de matar Virei a máquina de matar Agora, cara Tomei o TK Isso aí foi do meu amigo Certeza Olha o cara sem braço Ficou sem braço Agora vou matar todo mundo Toma, malandro Cara, tô pegando fogo Meu Deus do céu Tô pegando fogo, cara Que isso? Peguei a massa aí Massa Ah, agora vou morrer Isso aí é amigo ou inimigo? Não sei É amigo Calma, que é amigo Isso aí eu não sei também Agora tô com o escudinho, hein? Escudinho a massa Tu puta Você tem meu amigo, mano Foi mal Foi mal, moleque Foi mal Desculpa Foi mal Ai, ai, ai Meu Deus Gente, isso aí E agora tem Nossa O que aconteceu? Nossa Senhora Eu morri já 60 vezes Matei dois, hein? Matei dois Cara, o rei tá sozinho ali, mano Caralho O rei ficou sozinho, cara Não sei se ele foi pra longe Ou se eu que nasci longe dele, né? E vai morrer Certeza que ele vai morrer Mas fica a dica aí, né, galera? Novo Novo content aí no Tivory Baixe muitas customizações Jogo sensacional Meu nome é Wad Matador Até a próxima, hein? Tchau, rei Tchau, rei Tchau, rei Tchau, rei Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto